Você sabia que o Paraná vai ter esse ano a maior safra de trigo do estado? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas se você quer receber conteúdos todos os dias em vídeo atualizado do setor do agronegócio, eu te convido agora a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Agora sim, estou no meio de uma plantação de trigo aqui no Show Rural em Cascavel, onde aconteceu na quarta-feira o lançamento oficial, a abertura, na verdade, oficial da colheita do trigo no estado do Paraná. Como eu já disse, segundo dados oficiais do Deral, esta é a maior safra. E no termo de quantidade de colheita, o Paraná teve uma plantação, uma área significativa e a colheita também se espera. Tudo favoreceu até este momento para que a safra tenha excelentes resultados. Nós conversamos com o secretário de Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, e é ele quem fala um pouco mais sobre esses números e a importância do trigo para o nosso estado, para a região e para todo o Brasil. Trigo, nós consumimos no Brasil mais de 12 milhões de toneladas por ano. Ainda somos muito dependentes de importação. Temos aí um terço que vem do exterior, mas é para manter o nível de consumo. A safra deste ano, por enquanto, promete ser boa, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e nos demais estados. Uma safra que pode superar 9,2 toneladas, o Paraná chegando perto de 3,8 mil, em que pese uma pequena redução diária à vida. Então, nós temos uma perspectiva, neste ambiente mais sul do Brasil, de uma boa oferta de trigo, se nada de adverso acontecer nas próximas semanas. Já estamos colhendo cerca de 2% da nossa colheita e hoje aqui, formalmente, no Show Rural de Inverno, Cascavel, iniciando a colheita do trigo, dando essa largada. Esperando boa produtividade, esperando, acima de tudo, boa qualidade, porque os materiais que estamos cultivando são cada vez melhores. É trigo melhorador, é trigo enchimento, é trigo, enfim, os vários trigos que nós precisamos para fazer pão, bolacha, biscoito, etc, etc. Cada um com a sua força de expansão da massa, força do glúten. Enfim, nós temos uma perspectiva de, pouco a pouco, o Brasil superar essa dependência externa, de gastar bilhões, quase de dólares, para importar trigo, nesse momento delicado da vida mundial, da geopolítica, das questões de guerra, da pandemia, etc. Mas também, por baixo disso, na perspectiva de evoluirmos para plantar soja, trigo no Nordeste, trigo no Cerrado Brasileiro, mantendo aqui a parte sul do Brasil, utilizando áreas que não têm a possibilidade de fazer o milho safrinha, e, portanto, intensificando, com ações concretas reais, como aqui a própria Cucavel faz, né? Cucavel faz, anunciando aí trigo a R$ 120,00, o mercado está pagando hoje R$ 108,00, R$ 110,00. Então, se o trigo tiver qualidade, se nós continuarmos nesse ritmo do desenvolvimento de cultivar resistentes, tolerantes, mais produtivas, mais eficientes, certamente nós alcançaremos esse intento de transformar o Brasil, quem sabe, em exportador de trigo, né? Em alta escala, no futuro, não muito distante. No curto prazo, sim, estamos evoluindo para melhorar bastante. Quer ver outra notícia boa? O Brasil deve se tornar autossuficiente na produção de trigo em, no máximo, três anos, se tudo colaborar. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje, a gente depende muito da importação do trigo, principalmente da Argentina, o que a gente fica dependente. Então, é sempre muito bom falar em autossuficiência e o Paraná e o Brasil deve se tornar autossuficiente na produção de trigo em três anos. Assim a gente espera. Mais informações sobre o setor do agronegócio, você confere diariamente no portal souagro.net e também aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve, compartilhe e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho